Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das habilidades mais poderosas do Sharingan, o Izanagi Onde o Sasuke pode manipular o tempo, ou seja, voltar e não perder esse Hinegan E o melhor de tudo, além dele não perder um Hinegan, ele pode despertar o segundo Hinegan Isso mesmo que vocês escutaram aqui Então vai deixando seu like porque esse vídeo está muito épico e vocês vão entender toda essa história E também se você for novo, meu amigo e minha amiga, se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo como esse Então dado tudo o recado, chega de rolação e vamos direto ao vídeo Então galera, após o Sasuke perder o seu Hinegan com um golpe surpresa do Burashiki usando o Makunai, geral está se perguntando E agora? E tranquilo, entendo a frustração de geral, já que o Sasuke com o seu Hinegan já não estava lá essas coisas Não importava qual batalha ele entrava, ultimamente o cara só apanhava E se o seu Hinegan o seu futuro não vai ser tão legal E além disso, querendo ou não, esse é o último Hinegan da Terra Ou seja, seria uma perca muito grande para o time dos nossos heróis Porém, como eu disse pra vocês, existe uma possibilidade dele não perder esse olho E que o Sasuke sabe como usar Olha que maravilha, afinal de contas ele pressionou uma pessoa em uma luta E é claro que nós estamos falando do Danzo Ele pegava, matava o Danzo e ele voltava à vida E ele fala assim, calma aí, tem alguma coisa estranha E sim, o Danzo naquela batalha estava usando o Izanagi Um dos Kenjutsus mais poderosos do Sharingan Então se liga nesse trechinho e já já eu volto Então galera, pra quem não está lembrando dessas habilidades que os Uchihas tem Eles podem simplesmente voltar ao passado, criar uma nova realidade E essas habilidades são chamadas de Izanami Izanagi E bem, como o foco do vídeo é o Izanagi, vamos explicar como esse Jutsu funciona E assim vocês vão entender como o Sasuke pode manter o seu Hinegan E por consequência, criando o segundo Hinegan Ou seja, tendo um par de Hinegans E bem, meu querido Shonen, o Izanagi é um Kenjutsu O que significa que é um Jutsu proibido E muito poderoso Ele basicamente reescreve a história Podendo até mesmo trazer uma pessoa que morreu de volta à vida Olha que Jutsu apelão E uma pessoa que usou esse Jutsu e deve lembrar bem Foi o próprio Madara Uchiha Que fez isso na sua última luta contra o Hashirama Senju E ele sabendo que não tinha como vencê-lo Na verdade, o que ele queria mesmo era as células do Hashirama Então nessa luta ele usou um desses olhos para manipular o tempo Então após a sua morte, ele acabou ativando Izanagi E foi assim que ele simplesmente voltou à vida Ou seja, assim como eu disse Esse é um Jutsu que recria a história E impede que um ataque ou até mesmo a morte o afete Lembrando que essa técnica só funciona no usuário Não altera nada ao seu redor Madara Uchiha Simplesmente quem usa essa habilidade uma única vez Perde a habilidade ocular Resumidamente, o Sasuke perderia o seu Mange Kiyosharingan nessa brincadeira Mas pelo menos ele ia continuar com o seu Hinegan Mas nesse momento você deve estar pensando assim Ah, então o Crizon seria fantajoso Afinal de contas ele perderia a capacidade de usar o Susanoo Isso está negativo, meu querido Shune Ele continuaria usando o seu Susanoo normalmente Pois já vimos o Madara usar o Susanoo sem os olhos O Mange Kiyosharingan só serve para despertar o Susanoo E controlar a forma dele Então, resumidamente, para despertar o Susanoo O usuário precisa ter o Mange Kiyosharingan Mas depois que você sabe usar o Susanoo Você não precisa ter mais o Mange Kiyosharingan E não termina por aí, galera Pois eu digo que sim Seria muito melhor ele perder o Mange Kiyosharingan do que ele perder o Hinegan Já que o maior trunfo do Sasuke hoje em dia É o seu Amenotisikara, que é uma habilidade do Hinegan Já que dá ele a possibilidade de teletransportar entre dois espaços Ele pode trocar de lugar com alguém ou com algum objeto E ele também pode criar portais Que por si só é um poder muito útil na atualidade Mas não termina por aí Após ele perder o Mange Kiyo do seu lado direito Nesse mesmo olho que ele ficou cego Ele poderia estar despertando o seu segundo Hinegan Já que o mesmo aconteceu com o Madara Uchiha Calma que eu vou explicar para vocês essa possibilidade Afinal de contas, após o Madara ter bolado a sua morte com o Izanai Como eu falei para vocês no comecinho do vídeo Ele perdeu o seu olho direito Porém, aconteceu um fato bem interessante com ele Ao colocar as células do Hashirama em si Ele acabou despertando o Hinegan Mas com ele aconteceu algo bem interessante mesmo Pois quando ele colocou as células do Hashirama Não só despertou o Hinegan do lado que ele perdeu o Mange Kiyo Sharingan E sim acabou despertando os dois Hinegans E assim ele ficou extremamente mais brabo O que pode soar muito estranho, né? Porque se você parar para pensar Era só para despertar no lado direito Onde que ele não tinha mais o poder ocular Mas enfim, esse momento aconteceu com o Madara Então talvez isso possa estar acontecendo com o nosso Sasuke Ele pode colocar mais células do Hashirama Que em tese ele despertaria um novo Hinegan em seu olho direito Também essas células podem estar sendo colocadas nele Através do seu braço Que já foi feito especialmente para ele Então seria muito interessante em ver Que aquele momento que aconteceu com o Madara Agora poderia estar acontecendo com o Sasuke E dessa maneira Ele ganhando um Hinegan Além disso estaria com um braço novo Então vale ressaltar aqui que isso não é um fato Nós não sabemos se ele vai poder despertar o seu segundo Hinegan Sim ou não Só sabemos se ele usar o Izanagi Sim, ele vai salvar o seu Hinegan E já seria uma grande ajuda Sério Tente imaginar o Sasuke sem o seu Hinegan Ele seria basicamente um coadjuvante Se o Uchiha Shin Vocês lembram dele Que tinha um Mange e Kyo Sharingan Apanham em gol coordenado Para Naruto Sasuke E até mesmo a Sakura O que aconteceria com o Sasuke Na atualidade Sem um Hinegan E olha que o Sasuke está apanhando pra caramba Com um Hinegan Ou seja galera Na atualidade Com Karma Jogã E todos os outros Oitsukisukis Estamos atualmente vendo Que o Mange e Kyo Sharingan Infelizmente virou obsoleto Nos dias de hoje Então ele ter dois Hinegan Seria muito melhor E se ele não conseguir ter dois Pelo menos ele tem que salvar um Então eu quero que vocês comentem E deixem a opinião de vocês aí nos comentários O Sasuke pode usar o Izanagi Se o Sasuke usar o Izanagi É um fato Ele vai salvar o seu Hinegan Vocês acham que ele vai ficar cego do olho direito Ou ele vai conseguir despertar O seu segundo Hinegan Após injetar mais células do Hashirama Como aconteceu com o Madara Então o único fato Que não podemos confirmar aqui Caso ele use o Izanagi É ele conseguir o seu segundo Hinegan Mas seria muito interessante Ele ter dois pares O negócio ia ficar tenso Então vai deixando o seu like Porque esse vídeo foi muito épico Não esqueça de gostar E também se você for no Se inscreva no canal meu querido Para você não perder nenhum vídeo Como esse aqui Então galera Muito obrigado pela sua audiência Tamo junto e até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau